Bem-vindo, sextona, a mais uma videoaula. Dando continuidade ao tour que está sendo feito nas nossas videoaulas sobre os sistemas, sobre os órgãos do corpo humano. Na videoaula de hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 14. E aí turma, nós já vimos na aula anterior, partes desse sistema, as funções, qual a importância, o que ocorre se esse sistema não estiver funcionando da forma adequada. Dando continuidade na nossa videoaula, no nosso capítulo 14, hoje nós vamos falar sobre o sistema nervoso periférico, o SNP. Então turma, o sistema nervoso periférico é o grande responsável pelo sistema de comunicações que existe no nosso corpo. Ligando o SNC, encéfalo e medula espinhal, nosso centro de controle, aos órgãos receptores e efetores. Dentre outras funções, como vimos, nosso sistema nervoso central recebe e interpreta os estímulos vindos tanto do ambiente externo, como sons, cheiros e imagens, quanto do meio interno. Bexiga cheia de líquidos, por exemplo, seria um exemplo. E desencadeia a resposta sob a forma de um comando para que os responsáveis o executem. Esses encarregados são chamados de efetores, que tanto podem ser músculos quanto glândulas. Então turma, essa parte do sistema nervoso é constituída por dois tipos de nervos, certo? Já aí que a gente está falando aí de transmissões de informações. São eles os nervos cranianos e os nervos espinhais. Os nervos cranianos são 12 pares de nervos que ligam o encéfalo aos órgãos dos sentidos, à musculatura da face e de algumas vísceras. Os nervos espinhais são 31 pares de nervos que partem da medula espinhal, transmitindo mensagens motoras à musculatura do nosso corpo e mensagens sensoriais ao encéfalo. Então turma, como nós vimos, o atorreflexo ocorre quando reagimos de maneira imediata e inconsciente a uma provocação externa. Alguns reflexos nascem conosco, que são chamados reflexos, por exemplo, da sucção. Já outros são adquiridos com o tempo como medo. Eu não sei se alguns alunos aí se assustaram quando eu elevei o tom da voz, mas era justamente para vocês perceberem essa questão do atorreflexo, né? Então o nosso corpo vai tomar ações para nos proteger. Então se alguém se assustou aí com a elevação do tom da minha voz, eu peço desculpa, mas foi proposital. Então olha só turma, alguns reflexos são vitais. Dentre esses reflexos nós poderíamos citar o ato de tossir, o ato de espirrar, como vocês estão aí percebendo na nossa imagem, e até mesmo turma, por incrível que pareça, de vomitar, por serem formas utilizadas pelo nosso corpo com o objetivo de nos livrar de agentes estranhos e muitas vezes patogênicos, causadores então aí de doenças. Então quem diria, né? O vômito, essa coisa asquerosa, também é uma forma de defesa do nosso organismo. Então acho que já deu, né? A gente está vendo essa cena dos espirros. Turma, existem também outros reflexos observáveis e um dos mais populares é o exame do reflexo patelar. Trata-se, turma, de um teste em que o médico bate ali com um pequeno martelo de reflexo sobre o tendão no joelho dos pacientes. A partir dessa batida, o impulso nervoso parte em direção à medula através de um neurônio sensitivo. Lá existem neurônios de associação, os interneurônios, que conduzem o impulso para o neurônio motor. Por isso, ao chegar à medula, o impulso nervoso volta, trazendo como resposta a contração do músculo da coxa e, consequentemente, a elevação da perna. O caminho percorrido pelos impulsos nervosos através das estruturas envolvidas no ato reflexo é chamada de arco reflexo. Temos também o sistema nervoso autônomo, o SNA. Vamos aprender agora sobre ele. Esse sistema nada mais é do que uma subdivisão do sistema nervoso periférico e responsável pela dinâmica de autorregulação involuntária do funcionamento interno do nosso corpo. Sob seu comando, ficam as atividades relacionadas ao trabalho da musculatura lisa das vísceras, sistema digestório, cardiovascular, dentre outros, e glândulas. Esse sistema é muito importante para manter o corpo em equilíbrio em relação ao ambiente, identificando mudanças bruscas e desencadeando ações para nos manter estáveis. Por influenciar de forma antagônica, ou seja, contrária, o funcionamento de várias partes do corpo pode ser classificado como simpático e parasimpático. O SNPA simpático geralmente é estimulações que permitem ao nosso organismo responder a situações de tensão, acelerando os batimentos cardíacos, aumentando sua pressão arterial, elevando o nível de glicose sanguínea e etc. De forma contrária, o SNPA parassimpático proporciona períodos de repouso e relaxamento, visando então, turma, o equilíbrio corporal, chamado de homeostase. Então, turma, a nossa videoaula de hoje foi um pouco mais curtinha, porque estamos aí finalizando, de certa forma, o assunto do nosso capítulo. Porém, turma, não esqueçam aí de resolver as atividades relacionadas a esta aula e a videoaula da aula anterior. Certo? Então, páginas 253, 254 e 255. Vou falar novamente, sempre que necessário for, eu vou tocar nesse assunto nas nossas videoaulas. Turma, resolvam os TDs, certo? Com seriedade. Teve dúvida na hora da resolução dos TDs? Assiste a videoaula novamente, pesquisa no livro, certo? Eu sempre aconselho vocês a, durante as videoaulas, realizarem anotações, certo? Porque tudo isso vai auxiliar no aprendizado de vocês. Então, esses TDs, eles são atividades avaliativas. Então, por favor, quando forem resolvê-los, resolvam realmente como se vocês estivessem ali, literalmente, resolvendo questões da prova de vocês. Lembre-se que nós estamos aí, ainda em isolamento social, por conta da pandemia. Nós ainda não podemos estar com vocês de forma presencial. Então, aproveitem esse contato virtual que estamos tendo com vocês, para pros tirar dúvidas, durante as videoaulas. Realmente, façam as suas anotações. Sempre acompanhem as videoaulas com o auxílio do livro, para que vocês realmente aprendam, certo? Nós não queremos aí decorar matéria, certo? Nós não estamos aí vivenciando um filme para falas serem decoradas, certo? Nós estamos aí falando de educação. Então, realmente estudem, se empenhem, certo? Que nós, com o centro educacional construir, nós realmente estamos fazendo a nossa parte. Então, por favor, resolvam esses TDs que são passados com seriedade. Pesquisem, estudem, certo? Porque eles serão, sim, utilizados como nota de vocês. Um grande abraço, sexto ano. E aí, tem surpresa na próxima videoaula. E aí, surpresa, a gente toca no assunto só para instigar a curiosidade de vocês. Fiquem atentos aí às videoaulas da nossa próxima semana. Um grande abraço e até lá.